E as estrelas? Jesse! James! Equipe Rocket decolando na Velocidade da Luz! Renda-se agora ou prepare-se para lutar! Mulhau, é isso aí! Eu desisto! Por que não deixam a gente em paz, palhaços? Vamos deixá-los em paz quando... Ei, cadê o outro bobão que está sempre com vocês? Ah, quer dizer o Block? Oh, Jesse, acho que acidentalmente capturamos um par de criaturas românticas em nossa gaiola. Quer dizer? Oh, que seu combinho!